Música Hey, meu nome é Chef Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Se você é novo aqui, clique aqui abaixo no botão de inscrever-se e ative as notificações no sininho que fica logo ao lado E antes de tudo, já deixa aquele seu joinha bem glorioso, isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais vídeos de bem glory aqui para o canal E hoje trago para vocês mais uma partida ranqueada solo, acabei pulando o modo draft, cara, eu estou com pressa Vamos lá, vamos brincar, quero ver sangue hoje, acabei de chegar do trabalho, foi um dia muito cansativo Vamos selecionar aqui um tempo de recarga reduzido, o coraçãozinho, beleza, já está bacana O dia foi bem puxado, então vamos brincar aqui um pouquinho e nada melhor do que brincar com o Taka E cara, olha isso, no time adversário tem uma Celeste, foi exatamente por isso que escolhi o Taka, cara Vamos judiar a Celeste, a Celeste é uma heroína muito forte, apesar de ser subestimada Que é isso, cara, estou sinalizando lá na nossa base, porque nosso Vox ainda não saiu da base Ah, cara, tomara que ele volte logo Eu tentei gravar uma partida agora, há pouco, e os adversários, alguém deles lá abandonou o jogo Eles se renderam com 5 minutos de jogo, cara, eu tive que cancelar toda a gravação Que estava muito bacana, afinal, não vou publicar aqui um vídeo de apenas 5 minutos Onde o adversário abandonou a partida, cara, não faz sentido algum Eu quero ir até o final do jogo, quero destruir o cristal vem dos adversários Vencer um jogo como tem que ser vencido, cara Se eles abandonam e se rendem, ou se na minha equipe se rende também Não tem graça, cara, isso aí é uma partida pela metade Eu não vou publicar um vídeo assim de forma alguma Eu prefiro perder a gravação Vamos lá, cara, já estou farmando aqui, como vocês podem ver Dessa vez eu escolhi a skin 2 do Taka ali Shirokei de Taka, eu gosto muito dessa skin Eu utilizei ela por muito tempo, cara Eu acho que quase um ano fiquei utilizando essa skin Demorou muito tempo para quem já é das antigas aí Vocês sabem que o Taka sofreu, cara Teve uma época que o Taka ficou quase um ano Ou mais de um ano, cara Esperando a sua skin 3 e nada disso aí Todo mundo já estava de roupinha nova E só o Taka que não tinha Cara, eu acho que o farm é mais rápido que o Glaive Vamos tentar roubar esses minions dele aqui Isso aí, consegui chegar a tempo Eita, que deu merda Pera, eu acho que dá para pegar ainda, cara Vamos voltar Não, deu não, ele pegou Vala-me-deus, nossa senhora Me proteja porque o bicho pegou agora, isso Pera que dá para pegar o minion do meio ali agora Vamos na cocó, vamos na cocó Não, não deu não, cara O Haddad veio na moita aqui Tive que recuar E agora eu estou sozinho Melhor só... Pera O Vox está descendo Ele vai me ajudar Vem, Vox Vamos brincar um pouquinho, cara Não quero correr, não Ih, roubei Isso, quer dizer não Peguei de volta Porque o minion era meu Ele que estava roubando É melhor não ir, não Deixa quieto Eu estou com a poçãozinha aqui Mas eu quero economizar, cara Vamos gastar ela agora, não Bora farmar que é melhor Como vocês sabem O Taka no início do jogo Principalmente com a build CP Não é lá muito forte, cara Então é melhor tomar muito cuidado Vamos só farmar aí E tentar crescer E já já vou dar uma pressionada Lá naquela lane Cara, quando eu pegar o nível 6 Quando eu tiver ultimate A Celeste me aguarde, cara Eu escolhi o Taka Como falei agora há pouco Exatamente por conta da Celeste Quando o adversário escolheu a Celeste Na mesma hora Eu não pensei duas vezes Peguei o Taka Mas claro que com isso Eu corria o risco ali De ser alterado Na verdade Neutralizado também ali Porque se os adversários Pegassem Deixa eu me ver Uma petal, por exemplo Uma coxa Eu estaria em uma situação Bem complicada, cara Então Foi uma escolha meio arriscada Dei um counter E quase que tomei um também Eles pegaram o Glaive ali Que muitos acreditam ser Um counter do Taka Mas o Taka é um herói Muito sacana, cara Se o lane for um herói De vida baixa Não importa quem vai ser o jungle, cara É só ele esquecer do jungle E focar no lane, cara E é isso que eu faço Não importa quem seja O jungle deles Digamos que tem a petal No outro lado Mas o lane ali É a Celeste Cara, eu vou esquecer A petal Eu sei que ela vai vir Em cima de mim Mas eu vou fazer o possível Para sair dela Em cima do lane Porque é assim que vai vencer o jogo O lane é quem causa O carry é que causa A maior parte do dano Da equipe adversária Então se eu eliminar a Celeste A minha equipe está a um passo Da vitória da Teamfight Então Essa é a minha estratégia, cara Como eu já fiz várias vezes Aqui em outros vídeos Vocês já viram Contar que é assim que eu jogo, cara Isso, já pegamos aqui a Storm Olha a Celeste por ali Já passeando Vamos já dar um medinho aqui nela Ih, Glenda veio junto Consegui desviar, cara Ih, agora fiquei preso Deu ruim Mas eu vou botar ali, cara Não venha não em cima a Celeste Eu só quero uma oportunidade Ok Consegui Agora eu tenho que meter pé Pera uma mina Agora, isso Estou invisível Cadê a Celeste? Cadê a Celeste? Ela aqui, ela aqui Peguei Caraca, eu acabei morrendo também Mas eu não me arrependo Foi uma jogada muito divertida E ousada A Lyra desistiu, cara Ela estava com a vida cheia Ela não acreditou em mim Se ela estivesse próxima ali Provavelmente eu sairia com vida Dali Já pegamos o primeiro cristalzinho Ih, cara O Vox está parado demais Está parado novamente Eu tenho que pressionar ainda mais A Celeste Para ver se o Vox recupera O tempo de farm Assim que ele voltar, cara E se ele voltar? Bom, ele já voltou Como podemos ver ali No minimapa Ele já está Em jogo novamente Espero que ele Se recupere aí E consiga farmar normalmente Consiga pressionar a lane Para que a gente possa levar Esse jogo aqui, cara Eu quero vencer, cara Eu quero vencer E vamos lá Vamos fazer bonito Que esse é o único vídeo Que eu vou gravar essa noite Meu tempo está bem curto Então sendo derrota Ou vitória Essa gameplay Vai para o canal Sem dúvida alguma Isso não importa Para quem já me conhece Assiste aqui há algum tempo Sabe que tanto faz, cara Se eu estiver gravando E perder O vídeo vai para o canal De toda forma Tem algumas pessoas Que ainda perguntam Quando ganham de mim É, tipo Vai postar isso aqui Ou coisa do tipo Cara, claro que eu vou postar Se eu gravar Eu vou publicar, cara Não tem porque eu esconder Uma partida ou algo do tipo Afinal Eu gasto muita Da minha energia Para narrar Todo aquele jogo ali E eu não vou jogar Isso simplesmente No lixo, cara Independente De derrota ou vitória Na verdade O meu critério Para a escolha É se o jogo Foi divertido, cara A diversão é o que importa Se a gameplay Foi divertida Se os comentários Foram bacanas Então ele vai sim Para o canal E como vocês podem ver Eu não paro de falar, cara Então vamos lá Eu vou tentar parar De falar um pouquinho agora E concentrar no jogo Para a gente conseguir Mais uma eliminação E dessa vez Sem morrer Parece que a Lyra Está meia puta ali Com o Vox Eu acho que ele Deve estar com lag Ou está perdendo Muito farm Eu não sei Mas motivo deve ter Para a Lyra Está daquela forma ali Ok Mais um cristalzinho Dá para pegar outro, cara Isso Três cristais aqui Vai dar para dar Uma boa pressionada Vamos dar Uma boa pressionada Agora ao Glaive Vamos dar Uma recuar Está querendo vir para cima Não quero te carar não, pai Eu não vou tentar Solar o Glaive não Eu quero solar É o lane deles E já está mal posicionado Ah, cara Sacana Subiu em cima da vassoura Ali e saiu voando Vamos ficar aqui Na cocó Vamos ficar no mato Aqui na maldade Ih, mina Agora deu ruim Usei a bota aqui Mas acabei ainda sofrendo No stun Foi muito dano ali, cara Muito dano mesmo Obrigado, Lyra A gente deu bastante Bora recuperar aqui a vida E quero ver se dá Para pegar a Celeste, cara Vamos ficar na cocó Calma Um segundo Ok Estou invisível Ih, Celeste Agora se deu mal Porque eu vou eliminar ela sim, hein Ok Consegui eliminar Ah, tá de brincadeira Sofri dano da torre Logo em seguida É, o Glaive utilizou Sua primeira skill ali Causou muito dano Junto com uma dagem Acabei sendo batido Mais uma vez, cara Eu tô no mato Aí morre Eu tô conseguindo Dar muita dor de cabeça Para a Celeste Mas Estou morrendo, cara Então tá bem complicado Isso aí Vamos fazer uma perfuração Aqui Talvez eu faça aí É, apenas com item Item de defesa Na verdade Eu vou fazer Só um item de defesa Que será Um Atlas Para o Blade Ele não será o herói Que eu irei confrontar Nesse jogo Mas um Atlas Vai ser bacana Aí Caso precise Ficar no X1 Com ele Ou então no meio Da TF ali Eu vou utilizar Para acertá-lo Isso aí Vai ajudar muito Até para proteger O nosso Kelly Ali vai ser muito bacana Também Isso aí O Vox já fechou Uma Sorrow Blade Ali Vai ajudar muito E também fechou O Poço Inetive Cara Ele fechou Dois itens seguidos Caraca Ele juntou Muita grana Celeste Eu não vou fazer medo Ok Agora é hora De meter o pé Só foi para ela Sentir a pressão Entendeu Tem que botar medo Cara Tem que comer O psicológico Do adversário É Agora ela sabe Que eu tô ali Cara Quanto tempo Será que dura Essa skill dela Cara Eu não sei Quanto tempo Fica aquela bolinha Ali Depois eu vou Dar uma analisada Nos números Para tirar essa dúvida Aí Para saber se vale a pena Esperar Até que suma Ou não Ah Glaive Cara Vamos desviar Só Ah Ele usou O nosso suporte Ali A sua primeira skill Então Foi tranquilo Mas mesmo assim Foi bom ter utilizado A minha primeira habilidade Para desviar Mesmo não precisando Esperar o momento certo Glaive Tá com pouca vida Mas Calma aí Vamos tomar cuidado Cara Não vou me arriscar Tanto mais assim não Eu matei duas vezes Ali Mas também morri Causar só um daninho Aqui no suporte de boa E meter pé agora Vou tentar ser mais cuidadoso Não vale a pena Apenas Matar É O lane Não vai ganhar o jogo Cara Se eu morrer Eu tenho que me manter vivo Ok Vamos puxar aqui Rapidão Farm Já tem 800 de ouro Deixa eu me ver Um pouquinho mais de dano Ali Um pouquinho mais de Poder de habilidade E Tá rolando alguma treta Uma ligue na lane Cara Então vamos pra lá É Nosso suporte ali Tá sem a fonte Por um minuto Mas não tem problema Eu vou eliminar Essa celeste E Isso aí Cara Eu consegui eliminar Ali com a hemorragia Com o sangramento Da ultimate Do Taka Agora Vai dar pra levar O suporte Também Isso aí Ficou por minha conta Agora Mete o pé Puxa o carro Que a torre ali Causou muito dano Ó O glaive Tá por ali Mas eu acho Que dá pra levar Essa torre Ah não Pulei pra torre Ele já tem levado Os minions O cara mete o pé Deve Puxa a volta Caraca Quase que eu morri Brigadão Anlaira Acabou errando ali O reflexo Mas já Já ajudou bastante Não tem minion aqui Ahn Deixa eu ver Se tem aqui embaixo Também não teve Cara Infelizmente não deu Pra Conseguir um counter Na deango Ou adversária Nesse momento Mas tá bacana Cara Essa Essa última rodada Aí foi bacana Eu estava com frag De 2 barra 2 Então não tava Muito legal Agora tá bem melhor 4 barra 2 Deu uma melhorada Consegui eliminar A Celeste ali E consegui eliminar O suporte também A Celeste agora Tá com rabo Entre as pernas E eu tô botando Toda essa pressão Na Celeste Porque eu já joguei Contra esse cara Antes E ele manja Cara Ele joga muito bem Mesmo com essa pressão Que eu estou colocando Ele tá com o farm perfeito Só pra vocês terem noção Imagina um taca chato Como eu tô sendo Nesse jogo No seu pé Pra você manter O farm perfeito É muito difícil Cara Muito difícil mesmo Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Deixa eu ver Tem flare ali Eles podem ter a visão Esperar Olá Celeste de novo Ah não Não vai dar Olha dava sim Cara Ela voltou Eu bati no suporte Porque a Celeste Porque a Celeste já estava Debaixo da torre Não tinha Minion E claro Mesmo com Minion Se eu atacar ela A torre vai virar Pra cima de mim E foi jogado Pra longe Meu suporte Eu vou lá Ajudar É não deu muito certo Foi cada um Opa Opa Muito dano Que o Vox Tá causando ali Vamos esperar Uma oportunidade Eu ainda não tenho Minha ultimate Pra mandar aquela Pencherada lendária Que vocês já conhecem Neles Então vamos tomar Um pouquinho de cuidado Esperar a oportunidade certa Será que agora Vamos no Grave Porque era o mais próximo Ele acabou fugindo Cuidado Vox Cuidado Cuidado Vamos aguardar Um pouquinho Deixa a oportunidade Surgir E vai surgir Daqui a pouco Eu só quero Pular no pescoço Da Celeste Ela é bem mais papel Dar um recal Aqui na cara Dos inimigos E pular lá no meio Opa Quase 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 Que eu fui eliminado Ali Me arrisquei Bastante Beus a dia Boa O Vox conseguiu Toda essa enrolação Toda essa pressão Serviu Para que o Vox Causasse dano E conseguisse levar a torre Valeu Laira Pela ajuda Tem uma mina ali Laira Ih tem outra aqui Caraca Ele conseguiu O farming Aqui O minion Deixa eu destruir A mina aqui rapidão E tá na hora De puxar essa gold Sim tem que puxar Sem medo algum O Glaive Mal posicionado Sofreu muito dano Puxa Puxa gold Sem medo Bora Não Laira Não precisa ter medo Eu estou com taca CP É só usar o ultimate Aqui Quero ver alguém Do outro lado Lá roubar Só se a Celeste Assentar o ultimate O Adar já errou Aqui E ultimate Perfeito A Celeste Tentou utilizar Também ali Mas o meu tempo De ultimate Foi bem melhor Que o dela E ficou por nossa Conta ali A gold Mine Beleza Mete o pé Galera Mete o pé Cuidado aí Será que eu consigo Pegar esse minion Aqui Eu vou meter o pé Caraca Desviei Bonitamente Tinha o Segundo skill Ali da Celeste Para dar o Instance O minion Também utilizou Ali A sua habilidade Que prende E eu acabei Desviando De tudo isso Apenas com minha Primeira habilidade Por isso que o Taka É incrível Ele tem essa habilidade De esquiva De qualquer habilidade De qualquer Efeito negativo Isso é muito bom Deixa eu ver Já fechei aqui O BM E vamos fechar Também o Atlas Eu estava com bastante Ouro E já vamos dar Uma continuidade Para o próximo item Só para vocês saberem Nesse jogo aqui Teremos 3 itens De CP Beleza Não Na verdade Não será 3 Será 2 Não Dá para fazer 3 Cara Dá para fazer 3 sim Porque teremos Só uma defesa Então cadê Celeste Ah cara Foi salva Pela sua defesa Eu pensei Que ela já tinha sido usada Caraca Olha o dano O que é isso hein Celeste Calma aí fia Se contenha Vamos pegar aqui Esse minion E bonitamente Desviei de tudo Ali E ficou para minha conta Cara Agora é só meter o pé Olé Passou direto Não não Melhor não Cuidado Cuidado Vox Ok Tem que ter se recarga Reduzido Se eles pressionarem Vai dar ruim para eles Cara Eu vou farmar aqui Porque eu quero mais ouro Cara Eu quero mais dano Eu quero dar um ultimate E levar metade da vida Da Celeste É isso que eu quero fazer Mas claro que com aquele item De defesa que ela tem Vai ser um pouco difícil Cara Com toda essa pressão aqui É bem provável Que ela faça defesa Para o Vox Porque o Taka Que está pegando no pé dela Ok Vamos completar aqui Esse ciclo de farm 15 minutos de jogo Nossa equipe aqui Está na frente A pressão está grande E cara Uma coisa que eu tento Aplicar na minha partida É O que eu estou vendo É Sempre Nas competições Principalmente Com Arena VG Para o pessoal Que não assiste O Arena VG Eu recomendo muito Analisem Vejam como as equipes Profissionais jogam Não é apenas A habilidade Que conta Olha como eles jogam É pressão A todo momento De jogo E em momentos Que você não tem coragem De puxar uma Kraken Ou uma Goldmine Eles puxam Eles pressionam Foi o que eu fiz Com aquela Goldmine Naquele momento Eu tive segurança E certeza Que eu não iria Deixar roubar Não deixei Foi muito bom Para a nossa equipe E é isso que eles fazem Em todo jogo Não importa Se os caras Tipo A Red A Sonic Estiver jogando ranqueada Por exemplo Time completo E no time adversário Tiver jogadores Com rank 3 Eles vão jogar Da mesma forma Eles não são Subestino Eles não ficam brincando Eles pressionam E tentam matar o jogo Antes dos 15 minutos E é isso que eles fazem E é isso que eu estou Tentando fazer também Ih Ficou por conta Agora do Glaive Agora deu muito ruim Ok Consegui fugir Beleza Obrigadão Laira Ajudou muito Então Só finalizando Cara Assistam campeonatos Assistam os profissionais Jogando Tentem Absorver tudo Analisem bem Cada jogada Não basta apenas torcer Tem que estudar Para você tentar melhorar Eu jogo sozinho Eu sempre jogo sozinho Sempre jogo partida ranqueada Solo Mas eu também queria muito E quero muito Jogar em equipe Complicado é tempo Eu não tenho tempo certo Para jogar Mas jogar em equipe Também é muito bom Então recomendo para vocês Joguem em equipe Montem estratégias Composições Jogadas Assim vocês vão evoluir Muito no jogo E é isso que motiva Você a jogar Constantemente Com uma equipe Você terá um objetivo Melhor no jogo Agora chega de enrolação E bora focar aqui Porque já é 17 minutos De jogo E ainda estamos Com um frag de 4 barra 2 Temos que melhorar isso E temos que matar Esse jogo Pois a Kraken Já está em jogo Opa Celeste mal Posicionado aqui Sozinha Calma aí Se ela der mole Eu levo Se ela der mole Eu levo Opa Tem uma mina aqui Beleza Vamos meter o pé Eu quero ver Onde é que está Celeste Olha ela ali Já pulei Na titela dela Ok Ah cara Se o Glaive Não estivesse ali Eu iria para cima Caraca Olha o Quase que eu fui Eliminado agora Que pressão Cara Será que dá para pegar Aquele minho ali de vida É Não deu não Glaive está por aqui Mas Celeste Já meteu o pé Não Celeste está por ali Com pouquíssima vida Só que ela me viu Então ela vai meter o pé Ela não vai avançar Uma hora dessa Ela já deve estar dando Recal para a base Eu não tive nem como Avançar ali Para tentar pescar ela Cara O jeito vai ser focar Essa torre aí Que dá para ela cair Putz A torre acabou focando em mim Por que cara Ah porque os minho Não tem minho ali Eu não ataquei ninguém Eu acho que não Na verdade Não tenho certeza De novo A torre está focando em mim Cara Será que eu errei Ultimate Não sei Eu devo estar vesgo aqui Também A tela do meu celular Está destruída Cara Quem quiser Patrocinar o canal Daquele apoio bacana Tiver um celular bom E quiser mandar para mim Pode mandar Quiser mandar um tablet Também Eu aceito Porque eu estou precisando Mesmo Estou precisando Mais que nunca De um celular bacana De um tablet Cara Esse meu aqui Está destruído 4 anos Com o mesmo celular E por minha sorte Ainda derrubo ele A quase 2 metros De altura Não Estou mentindo 1 metro Mais ou menos Só que foi o suficiente Para destruir Totalmente A tela do meu celular Ok Fechamos Aftershock E agora Vamos fazer Mais Dano CP Cara Mais poder de cristal Parece que a Celeste Está mal posicionada Grave está longe De suporte também Eu vou pular Na tela dela Minha ultimate Acabou causando Pouco dano Forçando a defesa Ok Caraca Minha equipe Não sai do pé Ali O Vox Tem que se posicionar Melhor Cara Ele está sofrendo Muito dano O que meia Do que meia Do Adagio Ah Não deu Para pegar a Celeste Mas calma aí Cara Vamos manter isso aí Eu vou dar esse calmo Tenar de Ango O adversário Aqui rapidão Quase 20 minutos De jogo Acho que dá Para levar Essa torre Agora Não Não dá Não Chegou todo mundo Agora Não tem nada Aqui ainda Vamos levar Essa finela De cristal Acho que vai ser Bacana Um pouco de ouro A mais vai ajudar Os minions Já nasceram Ali Mas vai ser Bem arriscado Será que o livro Vai ter coragem Teve não Meteu o pé E ficou para a Celeste Ali o último hit Na centenada de cristal Mas Na verdade Para Lyra Não Celeste Mas está beleza Cara Está beleza Vamos pegar aqui Agora nossos minions Esse é um mal Que eu tento mudar Cara Até alguns amigos Que eu jogo junto Às vezes Sempre me falam Jeff Você não pode fazer isso Que é Voltar para a nossa jungle E farmar Quando a pressão é nossa Por isso que eu saí dali E já vim aqui Farmar na jungle O adversário Você tem que manter A pressão Você não pode Deixar o adversário Ganhar espaço E tentar se recuperar No jogo Está com a pressão Permanece na jungle Do adversário Esquece que você Tem uma jungle Imagine que a jungle Agora é única Espera aí Vou manter um pouquinho A silêncio Porque essa TF É crítica Ok Já usei o Atras Ali no Blade Boa Tem apenas O Adagio 23 minutos De jogo Beleza Ace É GG É só partir para o braço Agora tem apenas Duas torres Três torres Na verdade Mais dá Não Não Celeste Vem para aqui Celeste o que? Lyra Toda hora eu chamo A Lyra de Celeste Ela está puta Mas olha o tempo Calma filha Só confia Temos um Taka E um Vox Aqui É muito dano Na torre Se você estiver junto Aqui é mais rápido Ainda Olha lá Vox vai em uma Eu vou na outra 5 segundos Para a Celeste Renascer Não vai dar tempo De ela proteger Ok Já era Beleza GG Olha o que eu falei Se a gente estivesse Na Kraken agora Ok Teríamos a Kraken Mas ainda estaríamos longe De chegar na torre Do adversário Matamos o jogo Bem rápido Com o resumo Ainda teria o risco De nossa equipe perder A próxima Team 5 E a equipe adversária Conseguir eliminar a Kraken Antes que ela levasse Alguma torre E acabar Ser prejudicado Joinha aqui Para todo mundo Alguns jogadores Dessa partida São meus amigos E beleza Está aqui Essas foram as builds Utilizadas nesse jogo Como vocês puderam ver O Glaive tentou Neutralizar o Taka Mas não adiantou O Taka simplesmente Ignorou ele Foi o que eu fiz Durante todo o jogo Ignorei E foquei a Celeste A Celeste ficou com um frag Ele pega ali De 0 barra 4 Mas ele é um ótimo jogador Já joguei com ele Outras vezes E olha o farm dele Cara Ele farmou bacana 170 nos 22 minutos Com o Taka no pé dele A todo momento Cara E também com o Vox Que dificulta o farm ali Mesmo para a Celeste Com a ressonância dele E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero de coração Que vocês tenham curtido Foi um vídeo divertido Deu para descontrair Espero que você tenha gostado Se curtiu Deixe aquele seu joinha Favorito O vídeo Comenta aqui abaixo Algo que você curtiu Sobre o vídeo E se for novo no canal Clique aqui abaixo No botão de inscrever Se ativa as notificações No sininho Para ser notificado Sempre que tiver vídeo novo Então é isso Até a próxima E nos vemos Em House and Pold Tchau Tchau